Poliana tem uma proposta bem diferente de As Aventuras de Poliana. A novela tem uma pegada mais jovem e com essa pegada rola muita pegação. Nesse vídeo do Relembrando Cenas, vamos relembrar os melhores beijos de Poliana Moça. E tem até cena que não foi ao ar, hein? Então, se curte a novela, já sente o dedo no like e, se não é inscrito, tá perdendo o melhor de Poliana Moça. Não dá mole e se inscreva agora mesmo. E simbora pro vídeo! Vamos começar por uma das cenas mais esperadas de Poliana Moça. O primeiro beijo de João e Poliana. E olha que esse beijo movimentou as redes sociais. Muita gente aguardava ansiosamente esse momento do casal Juliana. Na sua novela das oito e meia, o momento é mágico. E você sabia que rolou outro beijo de João e Poliana? No clipe do casal em Poliana Moça, era para ter outra cena de beijo. Mas a cena foi cortada do clipe. Talvez para não dar mais spoilers dos próximos capítulos de Poliana Moça. Mas aqui, meus queridos, é o TV Spoiler. Então, bora conferir. E a novela é cheia de reviravoltas. Helena surpreendeu João com um beijo roubado. Os dois estavam ainda na casa de Poliana. Quando a garota roubou um beijo do cara. Não muito depois, ela volta a beijá-lo. Isso na frente de todos. Inclusive Poliana novamente. E na escola. Essa daí não perde tempo mesmo. Namorando? Ih, pela reação do João é mentira. Você inventou tudo, né Helena? Nessa quinta, oito e meia da noite. E tem mais beijos na novela. Como se esquecer do primeiro beijo de Raquel e André. Um dos casais favoritos da novela. O beijo ocorreu após o acidente de Raquel. Em que André ajuda ela e Brenda. Você tá bem, Raquel? Tô. Só fiquei meio tonta. Percebi. E para finalizar, vamos relembrar um beijo de Marcelo e Luísa. Aqui, meus amigos, não dá pra colocar todos. O casal está em uma eterna lua de mel no início de Poliana Moça. E não param com as bitocas. Então, vamos conferir apenas uma cena. Ou esse vídeo vai ficar longo demais. E esses foram todos os beijos de Poliana Moça. Até agora, é claro. Se esse vídeo tiver bastante like, uns mil. Trago uma parte 2 com os próximos beijos que certamente vão rolar na trama do SBT. Então, caprichem no like e deixem nos comentários qual foi a cena de beijo favorita sua. Vou deixar um coração nos 30 primeiros comentários, hein? Um forte abraço. E logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E aí E aí E aí E aí